Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblia de hoje é Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 43. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana seja muita paz, saúde, Alegria, sucesso e prosperidade. Jesus aparece aos discípulos. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse Paz, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhe disse Por que estáis perturbados? E por que sobe dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel a ele e ele comeu na presença deles. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.